10 dicas para os dias de calor com os seus pets. E quem for novo aqui já se inscreva e deixe seu like para ajudar o canal. O verão veio com tudo. E assim como nós sofremos, os pets também se incomodam e podem ser prejudicados. Cachorros ofegantes, gatos bebendo mais água, aves buscando por sombra, roedores se escondendo embaixo da serragem. Se você está passando calor com o pet, seja ele um cachorro, gato, coelho, passarinhos, lembre-se que mesmo saudáveis, eles podem sofrer. Nessa época são mais comuns quadros de desidratação, queimaduras solares, machucados nas patas e choque térmico. Felizmente existem muitos cuidados que podemos tomar. Como tutores conscientes e responsáveis que somos, devemos ajudar os pets a sobreviver as altas temperaturas. O choque térmico, por exemplo, é um problema comum em cachorros nessa época do ano e pode ser fatal se não tratado imediatamente. Geralmente o choque térmico ocorre quando os animais são deixados em espaços confinados. Locais com pequena ou nenhuma ventilação e alta umidade, como carros, parques e praias sem sombra, e em períodos do dia com sol muito forte e pouco vento. E, diferentemente do senso comum, em dias com temperaturas mais amenas os pets também podem sofrer muito com o calor, dependendo da ventilação e umidade. Seguem dicas importantes para um verão feliz com seu melhor amigo, seja ele cachorro, gato, coelho.